Olá, a gente tá aqui hoje com... Paola Molinari. Paola Molinari, solta a vinheta! Pode falar um pouco sobre você. Bom, eu sou Paola Molinari, eu sou formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Então, sou atriz, sou locutora, narradora e dubladora. E esse é o meu segundo livro aqui no Audiolivro. Com essa rapaziada, gente boa pra caramba. Tá sendo muito divertido. O primeiro livro que a gente fez foi um novo recomeço da... Vera Lúcia Marinzec. Espírito Antônio Carlos. Que era uma outra pegada, era um livro um pouco mais sóbrio e tudo. Bem bacana, vale a pena conferir. E esse agora o que a gente tá fazendo é o Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. Que é uma outra pegada louca e muito divertida. E tá sendo demais participar disso. É, a gente aqui da Toca Livros estamos produzindo o Narizinho, Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. A gente tá muito feliz quando a gente pega um conteúdo tão de peso como é Monteiro Lobato. A gente aqui solta fogos de felicidade, né? Um autor único mesmo. Ele escreveu, passou a sua boa parte escrevendo pra crianças. E explorar o universo do Monteiro Lobato. E é o encontro de um universo realmente lúdico, mágico. Hora às vezes aventureiro, hora às vezes crítico. Monteiro Lobato, acima de tudo, além de ser um patrono da literatura infantil brasileira. Dito pela própria Ruth Rocha, pelo Pedro Bandeira. Ele também é o patrono da literatura da roça. Isso que é legal a gente entender aonde o Monteiro Lobato explorou isso. Apesar de todas as polêmicas envolvendo o Monteiro Lobato. Principalmente no começo dessa sua carreira. Quando ele sai do sítio pra São Paulo. E dá de cara com a modernização da cidade de São Paulo. A sociedade rica do café, né? Ele começa a se questionar sobre o atraso da própria roça. E é quando ele escreve o Jeca Tatu. E é uma coisa muito legal porque é uma contradição do próprio autor. Na mesma forma que ele fala do atraso do universo da roça. Ele também começa a contar sobre a simplicidade do homem do campo. Do homem da roça. Todo o universo mágico que envolve a vida do cara da roça. Quem quiser ter um filme muito legal do Mazzaropi. Vai estar passando a descrição aqui. Que é o Jeca. Tem que assistir. É muito engraçado. Leia um livro também que é muito bacana. E a gente vai falar agora da literatura infantil dele. É, e pegando esse gancho da roça. E dessa vida na fazenda e tudo. O sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é um ícone na nossa infância. A gente cresceu assistindo o sítio e tudo. E o bacana é que você vê o quão diferente era aquela sociedade na época dele. Então tem várias questões que a gente pode trabalhar a partir dessa literatura. Que são muito relevantes. São temas muito relevantes hoje em dia. Preconceito. A própria brincadeira das crianças. Que hoje em dia você fica muito centrado num computador. No tablet, na internet, essa coisa toda. E no caso do Reinoções de Narizinho. Você tem crianças muito ativas. Muito criativas. Que brincam, que correm, que imaginam. Então é genial. Além da parte mais técnica. Que é a questão, por exemplo, do vocabulário. Tem muita palavra que é usada ali. E a gente não usa mais. Então é muito rico. É muito rico em termos de linguagem. Em termos de cultura mesmo. A gente aqui na cidade tem um ritmo diferente de vida. Tem umas experiências diferentes. E você ter um contato com uma outra realidade é muito enriquecedor. Acho que esse é o barato da literatura. Você se transportar para um universo que não é teu. E esse livro, Monteiro Lobato consegue fazer isso com maestria. A gente fazendo o livro tem horas que a gente tem que parar para dar risada. Porque é muito divertido. O texto é muito bom. É muito bem escrito. Então é uma experiência muito rica. Muito rica. Eu super recomendo. Eu tenho uma experiência com Monteiro Lobato. Porque assim, eu frequentava, quando era criança, aqueles ônibus bibliotecas que passavam por São Paulo. E exatamente na periferia do Jadimira havia um ônibus daquele. Onde eu cresci e morei. Então eu entrava lá e consumia. Tanto Monteiro Lobato, como eu acabei lendo de Asterix em fio. Foi meu primeiro contato. Sem ninguém me contar a importância histórica dessas pessoas no meio literário ou no universo dos quadrinhos. Eu apenas consumia e adorava. Então eu fui um defensor do Monteiro Lobato. Um cara muito firme. Então eu achava que as pessoas tinham que conhecer Monteiro Lobato. Da mesma forma que o sítio do Picapau Amarelo trouxe pra mim toda a ideia de um universo mítico. E ao mesmo tempo da cultura da roça do Brasil. Quando eu cresço, quando abre a polêmica do Monteiro Lobato de ele ser racista. Pra mim foi muito dolorido. Porque eu não queria aceitar de jeito nenhum. Pela experiência infantil que eu tive com Monteiro Lobato. Porque eu não conseguia somar na minha cabeça. Aquela pessoa genial que escreveu aquele universo. E tem um carinho todo especial pela Tia Anastácia. Que tem frases incríveis. Aquela discussão da Narizinho que vai casar com um peixe. E a dona Benta não quer? A avó dela? E ela fala... Ai vó, como você tem um pensamento atrasado? É muito moderno. E de repente, acho que foi na revista Bravo. Que foi divulgada aquelas cartas. Que ele tinha uma correspondência com os Estados Unidos. Com a Cunclus Clã. Foi sim muito dolorido pra mim. Eu acho que pra muita gente que cresceu com Monteiro Lobato. Saber que ele tinha... Ele paquerava o racismo totalitário do norte-americano. Mas aí é complicado também, né? Porque se você for limar o lado criativo da pessoa pelo que ele é como ser humano. A gente também não ia assistir Chaplin. A gente não ia assistir um monte de coisa que você vê que por trás do artista. O cara é tão legal assim. Né? Mas... Nesse caso... É racista? Tem ideias racistas no texto? Tem. Porque era a realidade do cara. Ele vivia aquilo. Aquilo era a realidade dele. E a gente vai negar isso? Não. A gente vai entender. Então eu acho que mais do que você simplesmente fingir que isso não existe. É você tratar. É você conversar. É você explicar. Né? Então tem uma fala ali que fala da tia Anastácia. Que ela é a negra de estimação. Cara, quando hoje em dia você vai falar que alguém é negro de estimação de alguém? Isso é completamente absurdo. É impensável. Né? Mas você vai dizer que isso... Ai, estava errado lá. Era assim que eles falavam. Né? Então você vai tratar com a criança. Você vai explicar isso para a criança. Você vai contextualizar. Uma obra fora de contexto não faz o menor sentido. Então eu acho que simplesmente fingir que essa obra não existe é uma perda tremenda para a nossa cultura. Né? Então eu acho que o negócio é resgatar, contextualizar, conversar e explicar. É assim que a gente entende, é assim que a gente cresce e que a gente aprende. Mas ao mesmo tempo que ele fala da negra de estimação, isso é muito legal porque tem uma hora que o doutor Caramujo questiona a autoridade das áreas médicas da tia Anastácia. E ele, a Narizinho, que para mim é o alto ego do Monteiro Lobato, isso é legal porque o alto ego do Monteiro Lobato não é o Pedrinho, não são os personagens masculinos, mas sim a própria Narizinho. Quando é questionado, ele defende, falando o valor da curandeira. Olha aí, mais um patamar do universo indígena e afro-brasileiro colocado ali. Então, no fundo, o Monteiro Lobato, é interessante a gente ler Monteiro Lobato, é saber sobre esse conflito que havia dentro do próprio autor. Que ao mesmo tempo que ele paquerava com os clãs, ao mesmo tempo ele tinha pensamentos que eram extremamente libertadores para a época, ele estava à sua frente, ele defendia o Brasil, ele defendia o território brasileiro e, ao mesmo tempo, na literatura, os personagens são muito mais evoluídos e modernos do que a gente possa esperar daquelas cartas que ele escreveu para concluir o clã. Ah, é muito divertido, gente. Vale a pena. Falando aqui exatamente do universo do Sítio do Picapá Amarelo em Renações de Narizinho, é incrível como o autor, como o Monteiro Lobato, ele consegue transcrever todo o universo místico que Narizinho vai perambulando, que vai o reino das águas, como a Emília, uma boneca de pano, fala. Tem que ser auto-explicativo, que eu acho muito legal, e como ele consegue pegar o leitor e enfiar direto no universo, e como se aquilo fizesse parte do dia-a-dia. É, tem momentos que tem a Dona Benta meio que o contraponto, assim, né, da realidade. Tipo, a Emília começa a falar, ué, mas boneca fala? Desde quando boneca fala? Ué, fala. Ah, então tá. Aí virou normal. Mas tem esse estranhamento, mas é um estranhamento muito superficial, que não é importante. O importante não é questionar por que a boneca fala. Não, ela fala e pronto, né? E é esse que é o barato da história, você entrar nesse mundo de fantasia e conversar com os peixinhos e conversar com as abelhas e todo mundo se entende, é uma coisa louca. Além do que a gente tinha comentado da vida na roça, de ter esse tempo, das crianças terem esse tempo de brincar, de imaginar, de serem crianças mesmo, né, e não terem preocupações nem nada disso, é a pura fantasia. É muito gostoso, é um outro universo, assim. Então não quero. Prefiro que a Emília fique muda toda a vida a sacrificar uma pobre ave que não tem culpa de coisa nenhuma. Nem bem acabou de falar e os ajudantes do doutor, uns caranguejos muito antipáticos, surgiram à porta, arrastando um pobre papagaio de bico amarrado. Bem que resistia a ele. Mas os caranguejos podiam mais e eram murros e mais murros. Furiosa com a estupidez, Narizinho avançou de sopapos e pontapés contra os brutos. E o legal de falar sobre a vida dos personagens é dizer aí como o Monteiro Lobato escreve e constrói as personalidades através das falas das personagens. Aí é com a Paola mesmo pra contar um pouco pra gente como foi criar esses personagens, como tá sendo criar esses personagens. Caso uma informação rápida, a gente ainda tá na gravação, mas a gente resolveu adiantar porque a gente tá muito feliz de gravar esse áudio livre. Como foi criar esses personagens? Meu, é muito... é um desafio, porque são muitos personagens e cada um tem uma peculiaridade, né? Então você tem a Narizinho, que é aquela menina espivitadinha e tal, mas ela é meio malandrinha também, né? Espertinha e tudo. Tem o Pedrinho, que é o garoto da cidade, que vem pro campo e que também gosta de aventura e é inteligente, tem umas sacadas boas. E tem a Emília, que é uma figura, que eu acho que é o ápice do City, é a Emília, né? Porque ela é... se eu falar louca vai ficar meio ofensivo, mas ela é muito peculiar. Ela é uma menina muito peculiar. Ela é muito sincera. Ela é muito sincera e ela é muito teimosa e orgulhosa e é aquela típica pessoa difícil de lidar, é a Emília. Ela é a pessoa difícil. É, existe uma fala dentro do livro que a Narizinho comenta que a Emília, por não ter vivido em sociedade, na alta sociedade, não sabe mentir. Eu achei aquilo incrível. E na realidade, assim, gravar com a Paola tem sido uma experiência única. A Paola é muito criativa, ela é versátil na voz, tanto que existem mais dois narradores, que sou eu e o Juscelino Filho, que também compõem a trilha sonora desse audiolivro. E o mais engraçado é você entrar no estúdio com a Paola, você se preparar para fazer mil vozes e você, na realidade, só pontuar as vozes, porque a Paola rouba todas as vozes. Eu sou meio mentida, gente. Eu meio que monopolizo a coisa. Eu estou fazendo meio loucamente. Acho que o parâmetro é de dez personagens para um, para eu e o Juscelino. Mas é impossível não deixar que a Paola faça todas as vozes, porque é muito divertido. Eu não sei, eu estou me divertindo pra caramba, assim, eu espero que vocês também se divirtam. Eu estou curtindo muito fazer. Quem foi? Quem foi, se não rabicó? Vai ver que está aqui pelo quarto, escondido debaixo da cama? Emília deu busca e logo descobriu o ladrão num canto, ressonando de papo cheio. Espere que te curo! Gritou ela, passando a mão na vassoura e... Desceu a lenha no lombo do gatuno, enquanto o narizinho se rebolava na cama de tanto rir, pensando consigo. Se antes de casar é assim, imagine se depois... É, a Paola vai dar uma palhinha pra gente, por exemplo, da Emília. Gente, vocês não tem ideia do que é entrar no estúdio e gravar com essa louca. A gente surta. A louca é emília, eu não, eu sou ótimo. A gente surta, a gente tem que parar. O audiolivro que poderia correr com uma agilidade maior, a gente tem que parar pra poder rir. Fazer dessa forma é também resgatar dentro, acho que do narrador, o lado mais jovial, ingênuo, lúdico, pra poder realizar essa obra. A gente deu um novo ritmo também pro sítio do Picapo Amarelo, que vem de encontro com a Toca Livros. Então, no momento que a gente tá lá dentro gravando, a gente pensa muito em... A Paola pode me corrigir se eu estiver errado. A gente pensa muito na agilidade dessas crianças, ou na vagareza do pensamento altamente explicativo do Visconde Sabagosa, ou nas confusões do Rabicó. Eu não sabia que o Rabicó era tão atrapalhado desse jeito. Uma compilação das aventuras de Narizinho serão lançados de acordo com o tempo, ou seja, os contos vão ser lançados cada qual de acordo com a sua produção. Isso é muito legal, porque você pode acompanhar o Narizinho como se fosse uma série. Em vez de pegar o livro todo, ter essa coisa de querer consumir rapidamente, você pode acompanhar como uma série. E falar assim, baixe o aplicativo, baixe o Renações de Narizinho, escute e venha pra essa nova aventura. Escute você que é grande e já foi criança, e você que é criança e está se preparando pra crescer, pra entender o que é esse universo místico e encantador do sítio do Picapo Amarelo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, dá um toquinho na sineta pra receber mais informações sobre audiolivros toda semana aqui no canal da Toca Livros. Até mais! Gostou do livro? Então você pode baixar o aplicativo no seu celular, ou se você preferir, você pode acessar www.tocalivros.com e ouvir no seu computador. Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!